Sim galera, foi anunciado finalmente a segunda expansão ou nova expansão do Forza Horizon 5 Teremos novo mapa, novos carros, novas trilhas sonoras, novas funcionalidades E nesse vídeo eu vou estar falando todas essas informações, tudo sobre essa nova expansão pra vocês Então fica até o final dele que ele tá muito legal, vem com o Nego! Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de falar do Forzinha E rapaziada, estamos de volta com esse conteúdo de gameplay, de formações, notícias aqui no canal A gente vai ter dois vídeos no dia, sendo um no final do dia um vídeo mais bem trabalhado E outro um vídeo aqui de resenha pra gente trocar aquela ideia, pra gente fazer uma gameplay, testar um joguinho novo Resident Evil 4 tá chegando aí, hein? E principalmente cobrir aqui o nosso Forza Horizon 5 Então já vamos para o conteúdo do vídeo Primeiramente eu quero falar pra vocês sobre essa nova expansão E algumas informações gerais aqui que a galera tá na dúvida A data que ela vai ser lançada vai ser dia 29 de março E ela não vai sair na Xbox Game Pass, tá galera? Vai ser igual aconteceu com a expansão do Hot Wheels Se você quiser jogar ela, você vai ter que comprar o pacote ou comprar a expansão separada E assim você vai conseguir jogar, tá bom? Então ela você vai ter que pagar, você vai ter que comprar se você quiser O meu conselho pra vocês é que você já inscreva aqui no canal que a gente vai trazer algumas informações A gente vai trazer a gameplay E se você gostar, velho, espera chegar no dia Lá pro dia 29, lá pro dia 30, você chega e compra Mas não precisa comprar agora, né? Você pode acompanhar e se você gostar, você chega e compra ela Ela vai ser uma expansão focada no Rally Tanto que o nome dela é Forza Horizon 5 Adventure Rally E ela vai ter um novo mapa, uma nova expansão, uma nova área pra gente tá jogando Essa é a dúvida de muita gente, né? Tem gente que olhou ali a gameplay, esse trailer que eu mostrei pra vocês E pensou que seria no mesmo mapa, pensou que seria só alguns objetivos novos Mas não, galera, é um mapa novo Ele é parecido porque ele continua sendo no México É uma nova área chamada Nova Sierra Mas é uma área nova pra você tá jogando e fazer todos os objetivos Parecido com o Hot Wheels, cara Pensa no Hot Wheels, só que no México e de Rally Simplesmente isso E agora vamos falar sobre os novos carros que vamos ter aqui nessa expansão também, né? Com certeza Que a galera gosta de dar uma tunadinha, ver como é que fica Então temos 10 carros novos Pode ser que cheguem mais E eu vou deixar as imagens passando aí pra vocês Enquanto eu tô comentando aqui É claro que eu não vou falar de todos Mas a maioria dos carros são focados no Rally Então você vai ter alguns carros que são feitos para isso Pra você ter uma gameplay ali mais diferenciada Assim como tivemos nas outras expansões Quando a expansão era de Hot Wheels A gente teve um carro mais focado em velocidade Mais tematizado ali no Hot Wheels, todo bonitinho E agora no Rally vai ser a mesma coisa Agora falando pra vocês um pouquinho sobre os objetivos Como é que vai funcionar O que vai ter? Bom, eu acho que a galera já meio que sabe Mas aqui temos algumas metas pra você cumprir Aqui temos até o Golias pra ser desbloqueado Sempre a corrida de Golias é o final, né? Que você dá a volta por toda essa expansão nova Igual tivemos nas outras expansões Igual tivemos no Forza Horizon 5 normal E aqui vai ter primeiro essa equipe aqui do Alex Dirty, Rally E aqui temos Alejandra também E aqui temos esse Ramiro Você vai poder completar todos se você quiser Ou se você quiser só um Mesma coisa dos objetivos que temos Cada um deles vai ter como se fosse uma historinha E uns objetivos diferentes um do outro Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui Esse daqui é o do meio, Alejandra Alejandra aqui dá pra você ver Esse daqui você vai ganhar um carrinho Vai dar pra você fazer outras coisas aqui também Aqui tá escrito em inglês, né? Mas aqui temos que pegar 6 estrelas em velocidades Não sei, hein? Negócio de velocidade, objetivo de velocidade 50 segundos com carro B, classe B, né? E carro Rally, com certeza E assim vai indo, velho Você vai subindo aqui, vai fazer os objetivos Vai ganhando pontuação, vai ganhando carro Vai ganhando roupinha Que o Forza gosta de dar uma roupinha pra gente, né? E assim vai seguindo com o game Ah, agora aqui temos um menu, cara Olha que legal, ó Esse daqui, aqui tá o Hot Wheels E vai ter uma aba nova com um mapa novo Igual vocês podem ver aqui Igual eu já falei pra vocês Aqui tem como você mudar de equipe Aí você vai poder fazer novos objetivos Aqui temos o mundo aberto de Rally, mais ou menos Pra você, como se fosse fazer o modo online E aqui eu acho que é parecido com isso também Aqui em cima também é bom de vocês verem, ó Aqui tá aparecendo que tem aqui o 9 Como se fosse a equipe 9 Que é desse lobo aqui E ele já tem 1.400 de 4.900 Aqui também tem essa outra equipe Que é a laranja Então você pode ir acumulando pontos De vários objetivos, de várias equipes Igual tivemos nas outras expansões É basicamente a mesma Por isso que eu vou usar sempre aqui no vídeo Comparando com os outros que já tivemos aqui, tá galera? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem E fechou, velho De objetivos que temos de informações São basicamente isso E agora falando um pouquinho sobre as novas músicas Tem gente que gosta Tem gente que gosta de dar uma pesquisada Gosta de colocar no fone de ouvido Enquanto fica malhando Enquanto fica na escola Olha lá, hein Não vai pra escola e bota fone de ouvido Não, tem que estudar Para com isso, hein Então aqui temos essas músicas É claro que eu nem posso colocar aqui, galera Então eu só vou passar por cima Pra quem quiser tirar um print aí Tiver ansioso Pô, eu quero ver as músicas que vai ter Pra ver se vale ou não a pena comprar Porque eu vou comprar pela música Pela trilha sonora Pesquisa aí, velho Toma aí o print pra vocês Agora temos outra imagem aqui Essa daqui é importante também, hein Parece que a gente vai ter algumas novas funcionalidades Anti-lag e laut control Eu não sei como é que funciona Seria como se fosse um turbo novo Uma mecânica de turbo nova Eu não entendo muito sobre isso Então eu só vou deixar aqui pra vocês Vocês podem ver que aqui ele instalou E aqui tá escrito Race Turbo with Anti-Lag E aqui tá instalado Então aqui tá a performance direitinho E aqui também temos uma imagem do laut control Olha aqui pra vocês verem como é que tá Parece que vai ter alguma funcionalidade em relação a isso Porém eu não vou entrar tanto em detalhes Porque eu não sou a pessoa que eu fico tunando o carro Eu não sei fazer tanto isso, tá galera? Quando eu acerto uma tunagem É quase um gol de final de campeonato Comenta aí, galera Você vai comprar a expansão? Você gostou dos carros? Qual o carro que você mais gostou? Você curtiu aqui essa temática? Rapaziada, eu vou falar com vocês sinceramente Assim, eu achei legal Eu achei massa Mas eu acho que tinha temáticas melhores Pra trazer uma expansão, tá? Eu acho que uma temática ali Ambientada em um universo diferente Igual a gente teve em Hot Wheels Igual a gente poderia ter uma expansão Focada no Velozes Furiosos Eu sei que o Velozes Furiosos Não tá aquela mesma coisa que era antigamente Mas poxa, pensa como seria massa Mas eu só acho que poderia Ter sido alguma coisa mais ousada, tá bom? Mas eu curti também Eu vou jogar Eu vou trazer aqui pra vocês Porém, eu achei uma expansão bem simples, tá bom? Então esperem a gente testar aqui no canal Se você tiver na dúvida Se compra ou não Você espera todo mundo trazer uma gameplay Agora, se você gostar de Rally Mano, você tá no paraíso Então comenta aí Você curtiu ou você não curtiu Inscreva-se aí no canal Venha fazer parte da família do Nego, velho Sempre a gente vai trazer informações dessa forma Resenha desse jeito A gente tem dois vídeos aqui por dia Um de lista pra quem quer saber Um joguinho novo pra jogar E outro de resenha dessa forma Que eu fico falando igual doido A gente traz uma gameplay Eu jogo algum jogo aqui pra vocês Vai ter Resident Evil 4 Vai ter Foso Horizon Vai ter Foso Motorsport Tem de tudo, velho Então é por isso que você tem que estar inscrito Abraço, Nego Tamo junto sempre Valeu! Valeu!